E aí galerinha, tudo bem com vocês? Esse aqui é outro vídeo aqui no canal Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo Do canal Xbox One Brasil 2020, esse canal aqui é de sorteio Então, tipo assim, eu vou tá gravando Aqui Quando esse é assim, o sorteio Vai vir pra esse Pra esse canal E vlog normal, essas coisas Que eu faço, vai pro outro Canal, que é o Jvlogs, esse aqui é só pra sorteio Entendeu? Então, gente Vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal E tchau, tchau, ok?